E aí E aí E aí E aí E aí E aí Oi Nascurizada vamos fazer um chão aqui cara olha vou limpar fazer um chãozinho aqui até lá naquelas bananeiras lá fazer a limpeza agora aqui para jogar para baixo O chãozinho aqui caprichado Beleza Fazer a limpeza fazer o começo aqui para ver como é que é se tem pedra se não tem O que é posso jogar para baixo aqui E aí E aí E aí E aí Não mais um menos aí 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 já tem uma E aí E aí E aí E aí Eu vou ver se dá para fazer ou não dá, pelo jeito, tem barco aqui. Vou pegar um pouco de barro para fazer a mesa e depois... Eu vou pegar um pouco de barro para fazer a mesa. Vamos lá. E não dá para ficar uma coisa bem feita. E não dá para ficar. Vamos botar aqui para fazer o barranquinho. Vamos lá. 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 o giro, né? Beleza? Depois eu volto aí pra ver como é que vai ficando, porque aqui vai longe, gurizada. Agora só quero fazer a limpeza aqui. Pra me achar. Aqui eu tô mais perdido que cego em tiroteio. Aqui vai ser um chalé mais ou menos, né? Pelo tamanho do terreno. Tomara que não tivesse pedras. Se não tem pedras aí, a gente tá aí em casa, né, gurizada? E vocês gostam que tivesse pedra, né? Eu não, né? Eu não quero que não tivesse pra ficar lisinho, bonita. E aí, 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 Arrumando a estradinha aqui, não gravou ali quando eu comecei, caramba. Olha como é que ficou agora aqui. Aqui eles vão fazer um quiosque. Tranchinha de bocha. Vou só dar uma seladinha na estrada. E regulizada! Deu joinha, se inscreva no canal e tudo de bom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho